Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim a conversar com o chegado bem do meu lado Me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Que ela era show E o piercing dela refletia a luz do sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos Que piração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre esta condição Dessa história de virar meu cabeção Meu cabeção Rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Rosto lindo e um sorriso encantador Rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Se dela repetia a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos Sem piração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre esta condição Dessa história de virar meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou E um jeitinho de falar que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Amém.